o dia todo eu vou arrumar aí a mulher e tá friozinho e agotada e aí eu preciso fazer um comunicado e sai da fora pomponzinho não me atrapalha não me atrapalha 3 de junho começa o que pessoal começa o que a contagem regressiva para 3 de julho e o que é 3 de julho pessoal é o dia do rock sim mas também é o dia da flag meu aniversário e mulher eu quero festinha não eu quero festinha e assim né pessoal daqui um mês meu aniversário foi tirar o chinelo e ficou bravo é tem que limpar aqui vamos falar ao que interesse então pessoal assim falta um mês é eu vou ser aniversária e assim né eu nem sei porque estou fazendo esse vídeo mulher porque assim eu nunca mais ganhei um recebido aí nada é nada é ninguém ganhou mais recebido você é burro que ainda tem aquela caixa de postal tá chocando dinheiro e fora onde você vai o pompom sabe mulher ela me desconcentra mulher vamos parar de fazer vídeos isso porque ninguém me valorize ninguém me ame aqui eu vou eu vou parar vamos fazer uma greve porque eu não ganho nada aí eu não sou valorizada aí e 13 de julho em pessoal meu aniversário que foi foi dramática ninguém vai esquecer filha vamos fazer um bolinho só tá é aqui na voz ai ela entende tudo esse cachorro você sabe que você vai fazer sete anos e ai e você já é um cachorro idoso fui e aí e aí e aí tem em